O PT vai criar uma secretaria para controlar as redes sociais. A informação é da coluna No Ponto, da Revista Oeste. Na gestão de Lula, a SECOM terá a Secretaria de Comunicação Digital para fazer o monitoramento das mídias sociais. Ana, o ministro que vai ocupar a pasta ainda não foi anunciado, mas um dos cotados é Paulo Bernardo. Olha, Cris, nesse caso, a gente não pode acusar o ex-presidiário de estelionato eleitoral, porque ele disse que ia fazer isso. Ele disse que ele ia regular a imprensa, que ele ia regular a mídia, as redes sociais, então está aí. Não dá agora, o senhor Armínio Fraga, o meu voto foi de convicção, mas agora eu estou com medo que ele vai regular as mídias, as redes sociais. Ele disse que ele ia fazer isso. Ele disse que ele ia revogar o teto dos gastos. Ele disse que ele ia revogar reformas importantes, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Está tudo aí. Então, agora, quem fez o L vai para a Câmara, que é lugar quente, para chorar, porque, nesse caso, acusar de estelionato eleitoral não tem como. Ele disse em alto e bom tom.